Música Olá amigo internauta da Criativa Online, aqui com o candidato a vice-prefeito da chapa da prefeita Mudinha que tentava a reeleição nas eleições de 2012, mas acabou perdendo as eleições. Amigo Inho do PSC, o trabalho continua, não foi dessa vez como todos dizem, perdeu a batalha mas a guerra continua. É isso aí, infelizmente a prefeita não conseguiu se reeleger, eu estava compondo a chapa de vice com ela, mas a luta continua, a batalha está aí, a gente sabe disso que é uma luta árdua, mas daqui a dois anos tem eleições de deputados, governo, presidente e aí a gente está aí, a gente vai apoiar nossos deputados e continua a luta, a gente sabe que a decisão é a maioria que vence, a gente sabe reconhecer a derrota que foi a escolha do povo e a gente sabe que a vontade do povo é soberana, então a gente tem que respeitar isso aí e saber que a luta continua e estamos aí, estamos aí para defender o nosso povo, a gente sabe que tem as pessoas que confiaram na gente e aquelas também que não confiaram, a gente está aí para defender as causas nobres sociais do povo dessa terra que sempre esteve ao lado da gente, a gente jamais vai abandonar o povo. O amigoinho continua com a sua luta, junto com o seu grupo político, com as lideranças rurais, aqui na sede, na zona rural e a luta continua. É isso aí, a gente dá continuidade, a gente vai trabalhando, eu sempre fiz um trabalho à frente de associações, ajudando os presidentes de associações comunitárias, rurais, então esse trabalho eu vou continuar, junto com os vereadores eleitos da nossa coligação, o nosso grupo, então a gente vai continuar lutando pelas causas sociais desse município, a zona rural a gente sabe que o povo carente necessita de benefício, tem dificuldade para chegar até a comunidade, mas através das associações a gente vai lutando também, a exemplo disso eu já consegui diversos projetos nas comunidades rurais, e esse trabalho eu quero continuar, a gente tem sustentação também na Câmara de Vereadores, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, essa luta, e a gente sabe disso, que o povo necessita, e daqui a quatro anos tem eleição de novo, e a gente está aí, a gente vê no grupo qual o melhor nome, e a gente vai à luta. Está aí, portanto, obrigado, amigoinho, os microfones da Criativa Online, sempre estiveram e sempre estarão à disposição da população de Itatim. Tranquilo, e a gente está aí para agradecer a todos os eleitores que votaram com a gente, confiaram na gente, e aqueles que não votaram também, a gente não tem nada contra, a luta continua, a gente fez a maioria na Câmara, cinco vereadores, então a gente espera que a nossa luta continue, e que o próximo prefeito, que ganhou, eu faço um bom trabalho pela cidade, a gente sabe que a gente quer o bem pela cidade, jamais eu quero nada de mal para a cidade, e é isso aí, a luta continua, e nós estamos aí, eu queria agradecer a vocês da Criativa e todos os eleitores que confiaram na gente, estamos na luta. Muito obrigado. Obrigado.